Fala aí comigo moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News edição da tarde. Bom galera, antes de começar esse vídeo, dá aquela moral pro canal. Ah, antes eu queria agradecer a cada um de vocês, batemos a marca de 61 mil inscritos. Isso na live de pub ontem, cara, quase 200 pessoas se inscreveram, acho que foi algo em torno disso e mais de mil likes, então eu tenho muito a agradecer a vocês, tá? Ontem rolou o lançamento do Play on Ons Battlegrounds pra Xbox One e eu tava jogando no Xbox One X, então muita gente chegou no canal e hoje vai rolar de novo, tá? Então eu gostaria de pedir pra você deixar o like nesse vídeo aqui, porque o YouTube só tá notificando a galera que está deixando o like, ele tá entendendo que a partir do momento que a pessoa gosta, ela tem que ser notificada e também pra garantir, ativa o sininho, beleza? Bom galera, muita gente me pergunta aí sobre a resolução dos games no Xbox One X, o que eu tô achando, embora daqui um tempinho, tá? Eu vou fazer um vídeo falando das minhas impressões, muito provavelmente quando eu fizer um mês aí de Xbox One X aqui na minha casa, beleza? Aí eu vou passar pra vocês o que eu achei e queria agradecer porque tem muita gente chegando no canal por causa do videogame, principalmente dia 15, agora na sexta-feira, o lançamento no Brasil oficial do Xbox One X, então muita gente vai cair aqui no canal. Bom galera, a gente vai falar nesse vídeo rapidamente sobre a lista atualizada de jogos melhorados pro Xbox One X, o Xbox Enhanced. Pra você que tá aí e tá chegando agora no canal, ou tá chegando no Xbox agora e não sabe a diferença do Xbox One Fetch, do S e do X, nada mais é do que processamento, placa de vídeo, GPU, enfim. Galera, os games Xbox Enhanced ou Xbox melhorados, eles são games otimizados ou melhorados pro Xbox One X, tá? Então a gente tá falando aí de jogos que rodavam em Full HD e HDR e agora estão rodando em 4K com alta taxa de quadros, aí a 60 frames por segundo e HDR também. Eu tenho pra trazer pra vocês, é uma lista rapidinha, tá? Vou falar os principais e se você quer acompanhar os jogos que estão com Xbox One X, Xbox One Enhanced Games ou jogos melhorados, vocês vão entrar na descrição desse vídeo aqui porque o link tá completo e os jogos estão atualizados. Então é muito importante pra você que vai comprar o seu Xbox One X e quer escolher um jogo pra jogar em 4K HDR, já tá com a sua TV separada, 4K, é muito importante você prestar atenção nessa lista, tá? Vamos começar aí com o Ark Survival Evolved. Ele tá rodando aí a 1440p a 30fps ou Full HD 1080p a 60fps com HDR, tá galera? A gente tá falando de Ark Survival Evolved, que é um jogo que nem jogo mais, mas é sempre bom trazer pra vocês aqui, tá? Call of Duty WW2 ou Segunda Guerra Mundial, 4K HDR, tá? Com Xbox Enhanced também. Outro jogo que vai chegar é o que dá um 3 saindo a 4K HDR só que a 30 frames por segundo. Xadrez Ultra, pra quem curte jogar xadrez, tá em 4K HDR e 60 frames por segundo, galera. Vamos lá pra outro jogo, o Destiny 2, 4K, conta com HDR também. Doom saindo com 4K e 60 frames por segundo, também foi um jogo que foi, teve o Xbox Enhanced Game também. Final Fantasy XV, com 4K HDR, FIFA 18, 4K, 60 frames por segundo. Fortnite, 4K HDR, só que ele tá rodando, galera, a 30 frames por segundo, tá? Forza Motorsport 7, jogaço, 4K HDR, 60 frames por segundo. Vamos falar mais alguns? Ghost Recon Wildland saindo a 4K com HDR também. Gears of War 4, 4K HDR, 60 frames por segundo, tá galera? Vamos olhar mais alguns aqui. Injustice 2, 4K HDR. Eu quero olhar, procurar um pra vocês aqui, ó. Minecraft, 4K HDR, 60 frames por segundo. Made in NFL 18, 4K, 60 frames por segundo. HDR contando também. Galera, então tem um bocado aqui. Shadow of War saindo com 4K HDR. Bem que eu desconfiei ali que ele não tava em 60 frames por segundo cravado e eu tenho o jogo. NBA 2K 18, 4K HDR. Então, galera, são vários, vários jogos mesmo. Resident Evil 7, 4K HDR, 60 frames por segundo. Então, se você quer usufruir 100% do seu Xbox One X, lógico que você já vai ter um choque de realidade muito grande. Mas se você quer usufruir, escolhe um jogo em 4K HDR, 60 FPS. Por exemplo, o Play on All's Battlegrounds, deixa eu só falar pra vocês aqui antes de finalizar esse vídeo, que é o famoso PUBG, ele tá com HDR, 4K vai chegar em breve e 30 frames por segundo. Eu acho que eu podia ter lançado o jogo em 60 FPS. Mas, vamos aguardar porque o jogo vai ser atualizado em breve. Então, eu já tô, sinceramente, esperando isso. Uma das coisas que eu mais tô aguardando é esses 60 frames nesse jogo. E o jogo tá lindo demais, mas faz total diferença na hora de você movimentar a sua mira. Enfim, na hora de atirar, conta demais, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse Hallé News de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra essas e mais outras notícias sobre o Xbox One. Queria dar um recado pra você aí, ó. Vou voltar, galera, a promover os canais. Então, você que tem um canal aí, é um canal pequeno, mas gostaria de divulgar aqui no Blog Hallé. Lembrando que, como tudo, é cobrado um valor. Então, se você quer saber o preço, faz contato comigo no Blog Hallé, arroba hotmail.com, que eu te passo o preço. Vou avaliar seu canal pra ver se ele pode ser divulgado aqui no canal, porque tem que ter umas regras, né? Não pode ser qualquer canal, infelizmente. E vou analisar e passo pra vocês o retorno, beleza? Blog Hallé, arroba hotmail.com, se você quer divulgar o seu canal aqui no Blog Hallé e dar uma bombada nele, beleza? Bom, galera, me siga nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Xbox Live, todos eles. Blog Hallé. Hoje mais tarde tem live de PUBG. Tamo junto e misturado. E Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu! Tchau, tchau.